Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 8 de junho. O título de hoje é Sensação de Impunidade. Leitura bíblica, Amós capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Versículo chave, Amós capítulo 6, versículo 1a. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no Monte de São Maria. Somos expostos há alguns anos a muitas notícias e reportagens sobre casos de corrupção nos altos escalões do governo. A mídia explora ampla e detalhadamente este assunto que tem gerado indignação nacional. Por que governantes e importantes funcionários públicos, apesar de seus elevados salários, se empenham no saque aos cofres públicos? Dentre as razões, além da ganância, está a sensação de impunidade. A ilusão de nunca ser pego e jamais prestar contas pelo que se comete é coisa antiga. A leitura bíblica de hoje registra a situação dos israelitas no século 8, antes de Cristo. Os líderes daquela sociedade imaginavam estar longe o dia mau. Versículo 3a. Mas mesmo que essa conduta aviltante perdurasse algum tempo, ela teria um desfecho trágico. Eles seriam levados como escravos, acorrentados para o cativeiro na Assíria. Versículo 7. O juízo divino cairia sobre eles, como de fato aconteceu não muito tempo depois. A Bíblia diz que o Senhor é muito paciente, mas o Seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Na 1, capítulo 1, versículo 3. Por que Deus parece indiferente ou demorado para intervir e fazer justiça? Porque Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículos 9b e 10a. Por isso, não caia na ilusão fatal de viver como bem entender, dando jeitinhos para levar vantagem onde possível, achando que tudo acabará em pizza. O momento de prestar contas vem. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Provérbios, capítulo 16, versículo 8. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br O que é um grande 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 é um grande